A nossa equipe de reportagem está aqui em uma estrada vicinal, como você vai vendo logo mais ao fundo. Uma estrada com bastante mata, um local propício para que criminosos possam cometer crimes livremente, sem ser atrapalhados. Segundo informações do delegado de polícia, Dr. Eric Fantin, na tarde desta terça-feira, dois policiais civis acabaram salvando um homem do chamado Salve, ou até mesmo do chamado Tribunal do Crime, onde esse homem seria julgado, sentenciado e logo após seria executado. De acordo com informações do delegado Eric Fantin, os policiais acabaram salvando este homem de ser morto na tarde de hoje. E ele traz todas as informações de como aconteceu essa situação, de como os policiais salvaram esse homem do chamado Tribunal do Crime. Dois policiais civis, corajosamente, tomaram conhecimento de que um indivíduo estaria amarrado, estaria prestes a ser morto por uma organização criminosa. Os dois policiais sozinhos abordaram aproximadamente seis indivíduos, conseguiram render eles e salvaram a vida do rapaz, que já estava com as mãos e os pés amarrados, aguardando o cumprimento do chamado decreto do Tribunal do Crime, onde ele seria morto por dívidas de drogas. Então, queria deixar parabéns aos policiais civis desta delegacia pela coragem. Em dois, apenas dois policiais, conseguiram abordar e render seis indivíduos. Estão de parabéns. Esses policiais estavam passando pelo local no momento e avistaram essa movimentação ou receberam informações? Nós não podemos dar detalhes, porque as investigações ainda continuam, mas obtivemos informações e esses dois policiais imediatamente se dirigiram ao local e conseguiram evitar a prática do crime. Doutor, vale lembrar também que muitos que se envolvem no mundo do crime, muitas pessoas acabam tendo a polícia como inimiga, né? E nessas horas agradecem a Deus, e primeiramente a Deus, e depois agradecem aos anjos de fardas, no caso, esse é a Polícia Judiciária Civil, policiais civis, que estiveram no local para salvá-los. Exatamente. A polícia é o braço armado da sociedade, em defesa da sociedade. Apenas a polícia tem condições de enfrentar esses criminosos, porque eles são terrivelmente violentos. Então, os policiais conseguiram, nós ficamos muito felizes de ter salvo uma vida, e serve de exemplo para todos os jovens que querem entrar no mundo do crime. Não entre. Hoje, eles te agradam, alegam que vão te trazer vantagens, mas isso não dura muito. Qualquer coisa que você fizer, você pode perder a sua vida. Não entre para o mundo do crime, e conte sempre com a polícia. Tanto a Polícia Civil, quanto a Polícia Militar, nós estamos aqui para prestar um bom serviço à sociedade.